Olá, o presidente do STJ suspendeu a decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão que manteve a posse de um empresário sobre imóvel recebido no âmbito de programa de fomento econômico, apesar da inexistência de investimentos ou empregos no local. Para o ministro Humberto Martins, ao possibilitar que o imóvel continue sendo utilizado pelo empresário, eliminar prejudica o desenvolvimento econômico e social da região. Agora, o imóvel deverá ser desocupado para que o governo estadual possa lhe dar outra destinação. O presidente do STJ também suspendeu decisão do Tribunal de Justiça de Goiás que impedia a construção de uma usina de energia solar no município de São João da Aliança. O ministro Humberto Martins disse que eliminar prejudica de modo direto o interesse público. Para ele, a importância da geração de energia em momento de escassez de recursos hídricos e crise energética aguda é evidente, assim como são os benefícios indiretos do empreendimento. A usina terá capacidade de produzir energia suficiente para abastecer 750 mil lares. E a terceira turma definiu que plano de saúde deve custear medicamento à base de canabidiol com importação autorizada pela Anvisa a um paciente diagnosticado com epilepsia grave. O colegiado manteve a córno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que determinou o custeio. A relatora do Recurso, ministra Nancy Andrigue, explicou que as operadoras não estão obrigadas a fornecer medicamentos não registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Porém, além do beneficiário ter obtido autorização para importação, existe uma resolução da agência que permite a importação de produtos à base de canabidiol em associação com outros canabinoides para o uso próprio. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho